A minha vida, como eu falei pra você no começo, eu não era esse fãzão de jogar bola, né? Mas depois, com alguns apoios de alguns amigos, eu passei a jogar, principalmente do Wilson, né? O Wilson que me apoiou muito também. Qual o Wilson? O Wilson lá de Barca Arena. O Wilson, né? O Wilson lá de Barca Arena, é isso, do Vieira. E meu pai também, meu pai sempre foi meu braço direito nessa questão do futebol. Meu pai foi o cara que se doou pra mim o máximo, né? Eu digo em questão do futebol. Vida, a gente sabe que pai e mãe se doam o máximo. Eu digo no futebol, ele foi o cara que foi meu braço direito, que é meu braço direito. Eu lembro que meu pai me levava às quatro e meia da manhã. Eu morava em Barca Arena, ele me levava de bicicleta, né? Até o porto, quatro e meia da manhã eu saía pra pegar o barco de cinco horas. E na época eu não tinha como pagar a passagem, eu tinha que ir nesse barco de cinco horas, porque era um amigo do meu pai. Então eu não pagava a passagem, mas eu tinha que chegar nesse horário, porque era o único barco que eu poderia ir, né? Porque por não ter uma renda, meu pai não tinha condição, minha mãe não tinha condição. Os teus pachês trabalham com o que, Dilma? Meu pai trabalhava na Lua Norte, era empilhador. Pode crer. E a minha mãe era enfermeira, mas depois ela parou, né? Ficou cuidando de casa. Então meu pai me levava, né? Era três vezes na semana que eu treinava. Eu tinha que vir quatro e meia da manhã, saía. Meu pai levava de bicicleta e era longe, uma distância bastante longe, de casa pro porto. Muito longe mesmo. Mano, vocês acordavam que horas? Meu pai, quatro horas da manhã, não tomava café, nada. Porque não tinha na época, né? Meu pai... Então nós somos cinco irmãos, eu sou o quarto, né? Então meu pai, quando a grana tá curta, tu não tem como gastar pra comprar outras coisas, gastar pra tá fazendo graça. É isso que é o modo de dizer. Então meu pai me levava quatro e meia da manhã e eu pegava o barco de cinco horas, atravessava, sem comer nada, sem tomar café, nada. Eu nunca tive vergonha de falar isso. Acho que isso foi a minha maior virtude de eu, hoje, ter conseguido, né? Principalmente ter jogado no Paissandu e no Remo, ter jogado nos dois clubes, nos dois maiores clubes do Pará e do Norte e do Brasil, porque eu considero muito. Então meu pai fazia esse esforço todo. Eu atravessava, pegava o ônibus ali no Veropeso e ia embora lá pro Tapanã, né? Lá pro campo do japonês, treinava, voltava sem comer nada. Caralho, mano. Sem comer nada. Eu já quero dar um abraço no Dijama, sabe? É, sem comer nada, entendeu? Chegava no Veropeso, pegava o barco de três horas. E na época era barco, né? Então passava duas, duas horas e meia o barco. Hoje não, tem lanche que é quarenta minutos. Eu já matei, então hoje eu vou pra barcarina. Não quero, mas bate em volta. Hoje é um abraço. Então eu chegava três horas ali no porto. Atravessava novamente, chegava e almoçava. Comida zero até então, mano. Comida zero. Às vezes a gente conseguia lanchar alguma coisinha, mas é porque um pagava. Dava uma forra. Era, a gente se juntava ali, dava cinco, dois reais, conseguia se alimentar ali pra enganar a fome. Só que quando tu tá na base, aquele negócio tu não sente fome, cara. Tu quer vencer. Então era isso que eu queria, eu queria vencer. Então aí eu chegava, quatro horas em casa, eu almoçava. Dava aquele tempinho e ia pra escola à noite. Ia pra escola à noite, aí voltava, descansava um pouco e fazia a rotina novamente. Isso aí, a gente tá falando do camisa 10 do Sub-17 do Paissandu? Isso. O camisa 10 do Sub-17 do Paissandu acordava quatro da manhã. Quatro da manhã. Vinha de barca arena numa viagem de quantas horas? Duas horas. Não comia nada. Nada. Treinava lá no Tapanano japonês, sem comer nada. Com o Nádio doido, por sinal, com o Nádio é louco, fazia a gente morrer treinando. Vinte voltas no campo. Vinte voltas, treinava duas horas de tempo, então tudo isso. Acabava o treino. Acabava o treino, voltava sem comer nada também. Isso, camisa 10. Tu imagina o reserva do Djalma. Entendeu? Só que naquela época, o reserva, o pai injetava um dinheirinho. Ah, entendi. Tinha toda aquela questão. Só que eu sempre tive na minha cabeça, tinha que jogar, tinha que jogar e graças a Deus e eu sempre joguei. O sonho fazia pesar tudo isso. Fazia pesar tudo isso.